E aí pessoal, aqui é o Lucas do canal Vagazoid E bom, esse ano eu decidi que eu gostaria de ganhar mais dinheiro com o YouTube e tal E poxa, uma coisa que eu percebi também é que, assim, Daily Vlog faz muito sucesso E Big Brother Brasil sempre fez muito sucesso Então aparentemente eu acho que as pessoas gostam de assistir outras pessoas fazendo nada E eu sou muito bom em fazer nada, então por que não unir o útil ao agradável? Então eu vou filmar um pouquinho da minha vida pra vocês conhecerem mais ou menos como é que é a minha rotina Meu trabalho, esse tipo de coisa Começando pelo meu quarto barra estúdio barra escritório Aqui vocês podem ver todos os posters, famosos posters que aparecem em quase todos os vídeos do meu canal Aqui tá minha coleçãozinha de bonequinhos Esse aqui é o Predador, um dos meus bonecos preferidos E assim, eu gosto dele porque se você olhar bem pra cara dele Você pode perceber que pra um colecionador de bonecos, isso aqui é a coisa mais parecida com uma vagina que vai entrar no quarto dele Enfim, como hoje tá um dia excepcionalmente bonito, lindo céu azul Eu vou dar uma voltinha na praça com um amigo E eu aproveitei, eu fiz alguns desses sanduíches humildes E a gente vai distribuir pros moradores de rua do bairro Vamos lá? Esse é meu carro Esse amassado do meu carro tem uma história muito peculiar Um dia eu estacionei esse carro na rua e aí alguém tacou uma pedra nele Sabe esses caras que ficam tipo na rua olhando o carro e tal E você dá tipo 2 reais pra ele, pra eles não destruírem o seu carro? Então E talvez você esteja pensando Poxa Lucas, por que você não deu os 2 reais pro cara pra ele guardar o seu carro? Bom, eu dei Eu gosto de pensar que ele mirou num carro que não pagou e acertou o meu sem querer Chega aí seu gay Oi Oi Tá pronto pra fazer o bem? Sem ver a quem Nós estamos fazendo um daily vlog hoje Daily vlog? Daily vlog, já ouviu falar desse formato? Já, Felipe Neto faz uns muito bons É, né? Bom que nem cicuta Guides Eu acho que o Big Brother, ele fez tanto sucesso no Brasil Porque eu acho que é o único lugar em que o brasileiro vê a democracia funcionando hoje em dia Ó, aqui abriu um restaurante chinês Antigamente era um restaurante coreano Eu acho que era o mesmo restaurante, ninguém notou a diferença Isso aí galera, estamos aqui dando uma voltinha na pracinha do bairro E a gente acabou de avistar um senhor lá que está dormindo no banco Coitado, deve ter passado a noite inteira aqui E vamos lá fazer a manhã dele mais feliz Vamos lá gente Ai caralho, acho que eu pisei na merda Moço O senhor tá com fome? Olha, ele tá acordado Mexe um pouquinho nele Moço Que porra é essa, caralho? Ah, eu acho que eu pisei na merda Ai caralho Ô, pega alguma coisa pra bater nele, porra Porra, onde caralho? O seu banco de trás deve ter alguma coisa, caralho Caralho, tá que pariu Peguei, peguei, peguei Poda ser Eu não quero ser a pessoa que vai falar isso alto Mas a gente estava andando no parque E aí você foi atacado por uma porra de um mendigo maluco ensanguentado E agora você tá sangrando Eu realmente não quero admitir essa merda Mas a gente sabe o que que tá acontecendo E a gente sabe o que precisa ser feito, tá bom? Não cara, não cara Tem que ter outro jeito, cara Não tem outro jeito, tá bom? Não tem outro jeito Você já tá com AIDS, cara A gente vai ter que... AIDS? AIDS Você não tá falando de infecção zumbi? Não, zumbis não existem Você quer me sacrificar porque você acha que eu tô com AIDS? Olha só É impossível que esteja rolando uma porra de uma infecção zumbi no meio da cidade de São Paulo Você viu esse cara, maluco? Você viu o jeito que ele correu atrás de mim? Você acha mesmo que ele não era um zumbi? Não, eu acho mesmo que é impossível que alguma coisa interessante aconteça num daily vlog Fala nisso, você não tá gravando essa merda? Se realmente tá rolando uma bosta de uma infecção zumbi em São Paulo Vai ter alguém falando disso no Facebook, tá? PT PT Dilma Bolsonaro Zueiro 3.0 Olha só Não tá rolando uma porra de uma infecção zumbi em São Paulo Não tem ninguém falando disso na internet Você acha mesmo que as pessoas do Facebook iam falar de infecção zumbi? Por que não? Porque o zumbi vai atar o cérebro É aquele pênis negro, hein? Por que você tem que ser racista? Se fosse um pênis branco, você ia falar porque tem um pênis branco no seu carro? Eu realmente ia falar porque tem um pênis branco no seu carro Só que você tem um pênis negro no seu carro Por que você tem um pênis negro no seu carro? Vamos pro hospital Fala galera A gente tá aqui no hospital Como vocês podem ver, eu meio... Eu pisei num cocô de cachorro na rua Tomara que seja cocô de cachorro, não de mendigo, né? A gente chegou nesse hospital faz uma meia hora E eu não vi nenhum médico, não vi nenhuma enfermeira Não vi nenhum paciente Eu acho que é isso que a gente ganha com o hospital público, né? O que você acha? Chato Tem alguém aqui? Que barulho foi esse? Uou, uou, cara Você foi mordido? Abaixa essa arma, cara Isso aqui é só um vlog Fica calmo Responde, senão eu atiro Você foi mordido Mordido por o que, cara? Do que você tá falando, porra? Nesses demônios que tão aí pela cidade toda Não, eu não fui mordido por nenhum demônio Peraí Você não é aquele cara do canal do YouTube? Ah, eu sou... Caraca, meu Sou muito seu fã, cara Adorava seus vídeos Poxa, obrigada Ou melhor aquele vídeo de cigarro Maçã, porra! Maçã, porra! Muito foda, cara Muito foda Ah, é Ô, cadê aquele cara que fazia vídeo com você? Ah, não importa Escuta, eu posso ver a sua arma? Claro Nossa Eu peguei com segurança aqui do hospital Que legal, né? Como ela é pesada, olha só Ô, eu posso tirar uma foto com você? Pode, claro Ó, não Ele está sendo mordido O que será que eu vou fazer? Eita porra Ai, calma Corre, loira, corre Ai, quantas balas tem nessa merda Ai, eu não sei mexer nessa porra E é isso aí, galera Aparentemente a cidade foi invadida por mortos-vivos comedores de carne E agora provavelmente toda a minha família e todos os meus amigos já viraram zumbis E é isso aí, se vocês gostaram do vídeo, se inscreve no canal, clique em like, compartilha com seus amigos Deixe um comentário aqui e até logo, tchau, tchau Tchau